Olá, galera, como você sabe, eu fiz um vídeo dando o meu relato do que aconteceu no meu T6-2 da briga do Vladimir Cachão e da Laura Cachão com a Nina Kalini. E, como fazia pouco que eu tinha voltado a julgar o T6-2, eu não lembrei como é que fazia para apertar lá na filmadorazinha e filmar o jogo. Já aqui no T6-4, que eu estou mais acostumada, eu lembrei como é que se faz. A Cassandra e a Marila Cachão, e quando eu faço no jogo, eu faço com que a Laura e o Vladimir Cachão sejam meus pais, a Cassandra é minha irmã e o Alexandre também é meu irmão. Aí, como elas são adolescentes, teve a festa de formatura, eu pensei que eu tinha me selecionado e daí foi só a Cassandra para a festa. Aqui, como vocês podem ver, já acabou a festa. Ela não conseguiu concluir as tarefas, ela dançou, ela conversou com duas pessoas quando eu vi que acabou a festa. E, para minha surpresa, ela bebeu demais, um pouco a mais, ela ainda compra. Ela foi conversar com ela mesma no espelho do banheiro e no salão. Olha aí, ó, conversando consigo mesmo. Olha a Cassandra conversando. Tomou a lei da conta, conversando consigo mesmo no espelho. Agora ela está indo para casa, vamos ver. A Cassandra é indo para casa, é a frente da casa de uma modificada nessa casa. Passou um carro e um jogo. Olha aí, ó, a Cassandra se preparando para dormir. Ela bebeu ali da conta, está cansada, né? Irritada, que não tem um certo trabalho dela, dançou sozinha. Foi dormir. Olha aqui a casa, aquele é o quarto dela. Aqui, o outro lado, é o quarto do Alexandre de Caixão. De cada canto da casa, eu coloco no computador. Aqui, ela sementa um geek, né? Aí, ó. Aqui, olha lá, o A Cassandra, o quarto dela. Mais dois quartos ali que eu botei. Eu vou dormir aqui. A Laura e o meu? O Vladimir conversando. E o Alexandre foi dormir, né? Vocês viram que eles dormem sempre por baixo da coberta. E tem maneira de conversar sozinha. Que aí, não tem. Foi dormir. Revia as paredes. Durca por cima da coberta. Não é que pode. Eu fico aqui na sala da TV e aqui, do outro lado, era o meu quarto, né? Ah, a Cassandra acordou de madrugada ainda. Olha aí. Ela tá parada, esperando a alma voltar pro corpo. Ah, meu Deus. Ela ainda tá com o efeito da delívia. Olha aí. Eu mesma fui lá ver o que aconteceu. Meu Deus. Eu tô ali estrelada. A Laura e o meu jardim. Eu sou muito linda também. Um sonhado. Eu vou deixando ele dormir ou por cima da coberta. Pra você ficar na tela. Tá. Eu sou. Ela está debochando de mim. Debaixei a Sandra. Ô, Cassandra. Ela ainda está além da conta, né? Do filme dele. Eu estou tão para baixo e assustada com o que ela fez. Fiquei até o meu celular. Me deixou falar sozinha, Cassandra. O que é isso? Me dei conta saí dali. Foi lá para baixo. O Alexandre já acordou. Ele está aqui na sala. Foi a situação comigo. Esse bode. Olha aí. O cara se encarando. Tocou o telefone de alguém. Acho que foi o Alexandre. Sou outro carro. Ei... Felicidade. Será que se entenderam? Vamos ver. O que aconteceu aqui? Será que vai acontecer que nem aconteceu hoje? Vamos ver. Vamos ver. Aguarde. Aguarde. Vai, Cassandra. Vai, Cassandra. Me empurrou. Não vou deixar assim, não. A reagir. Tinha que reagir mesmo. Tinha que reagir mesmo. Sem caramba de novo, velho. Uma briga entre irmãos. Normal, né? Vai juntar no pastor. Se a briga fosse na rua, ia juntar um monte de gente para ver qual que ia ganhar. Mas sempre assim. Agora ficou feio. É treta, treta, treta. A briga foi ali. Eu que venci. Eu que venci. Vai começar de novo. A Cassandra quer vencer. Mas fui eu que venci. Agora elas estão se olhando e explicando uma para a outra o que realmente aconteceu. Ok, claro que bom. O que será que aconteceu? Eu não sei o que. Se você souber, pode me explicar aí se você joga a pesquisa. O que será que elas vão fazer? Será que vai dar bem? Será que vai dar tudo certo? E o Alexandre está lá cantando, conversando sozinho. Tudo explicado? Ei, fiz as minhas fases. Deu tudo certo. E a Cassandra? A Cassandra gosta de fazer. A Cassandra gosta de ajudar. E são amigas. E que deu tudo certo, né? Então, deu tudo certo na briga. Essa briga que eu queria ter mostrado aquela vez no T6 2. E a Fernanda me avisou que não teve a briga. Então, não foi tão assim emotivo. O vídeo ia ser e deu certo. Espero trazer outro vídeo daí de alguém brigando na rua, né? Que é bem divertido tu ver o pessoal lá se juntando pra ver, né? Como realmente acontece na vida real. Por isso que é um vídeo de simulação da vida real, né? Então, espero que tenham gostado. Daqui a uns dias eu vou trazer outro tipo de react aqui. O meu primeiro. Sobre jogos. E espero que dê certo. Se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E deixa o teu comentário, que assim o YouTube percebe que está ativo no canal. Um ótimo Natal pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Com mais novidades. E deixa o teu like, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos.